Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alguns alunos estavam me relatando que estavam com dificuldade de abrir no Android uma atividade que eu disponibilizei no Netacad. O que acontece? A versão do Packet Tracer que eu estava utilizando para gerar essa atividade no computador era a versão 7.2. Já no caso do Android ele tem somente disponível a versão 7.0 então eu tive que refazer a atividade e disponibilizei novamente no Netacad. Além disso, outros alunos também estavam me relatando que o navegador que eles utilizavam para baixar a atividade não abria o Packet Tracer Mobile então ele baixa a atividade mas não encontra um arquivo para abrir então é um aplicativo para abrir então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode facilitar a vida do Packet Tracer Mobile fazendo com que ele consiga localizar com mais facilidade os arquivos que você quer utilizar e realizar suas atividades então aqui eu vou baixar o arquivo veja que eu coloquei o nome atividadeandroid1.pka então vamos baixar aqui ele baixou aqui e aí eu vou abrir a atividade vou abrir aqui o direcionador de download e vou clicar aqui perceba que ele diz assim não consigo abrir o arquivo então para facilitar a vida o que a gente faz? a gente vem aqui no direcionador de arquivos no meu caso aqui está na pasta Samsung meus arquivos quando eu abro esse quando eu abro aqui ele aparece aqui armazenamento interno e tudo então eu venho aqui em armazenamento interno vou em download seleciono o arquivo clicando e segurando aqui por um pedacinho aí aparece aqui embaixo os menus eu vou aqui em mover volto aqui para armazenamento interno venho aqui para o packet tracer venho aqui na pasta saves e coloco para mover aqui como eu já tinha colocado aqui esse arquivo vou substituir então está aqui o arquivo vou abrir aqui o packet tracer mobile eu acho que eu já estava com ele aqui aberto então vou fechar ele primeiro e vou abrir novamente então está aqui o packet tracer mobile que está sendo carregado deixa ele carregar aqui um pouquinho vai demorar um pouquinho terminou aqui de carregar e aí ele abre a interface inicial eu vou aqui em open clico aqui no local no local e coloco aqui em saves e clico em done quando eu faço isso aqui aparece a atividade eu clico aqui e abro eu acho interessante depois reconfigurar um pouquinho a interface aqui do packet tracer mobile para que as fontes seguiam um pouquinho menores para poder a gente ocupar melhor o espaço da tela principalmente para poder ver o percentual de acerto na atividade que ele mostra essa atividade é autocorrigível você à medida que vai fazendo ele vai mostrando para você o seu progresso e aí no caso aqui vai aparecer as instruções o que é que tem que ser feito essa atividade foi o que fiz e aqui para facilitar a vida de vocês e ajudar vocês a começarem eu vou mostrar como é que dá o pontapé inicial nessa atividade na vida real a gente não tem como acessar a interface de comandos diretamente no equipamento ele não tem teclado e nem monitor e para isso a gente precisa ou configurar o acesso remoto ou fazer o acesso via protopolo remoto como o Telnet e o SSH ou então pegar um cabo de console ligar na porta de console do equipamento ligar na porta serial do computador e utilizar um aplicativo de emulação de terminal então no caso aqui a gente vai clicar aqui no PC2 por exemplo que eu vou utilizar para fazer o teste vou clicar aqui em connect e vou selecionar o próximo equipamento ele pede para escolher o cabo vamos escolher aqui o cabo cabo de console vamos clicar aqui na porta RS232 que é a porta serial do computador e vamos clicar aqui na porta de console certo então aqui eu conectei eu vou ter que vir aqui nesse botãozinho que tem a topologia para voltar e veja que ele está conectado agora o computador ao switch e aí eu tenho que abrir o emulador de terminal quando eu clico aqui eu posso vir aqui no desktop e venho aqui no botãozinho de terminal como a gente está utilizando as configurações padrões do terminal eu vou clicar aqui em apply changes veja aí que eu consegui carregar a interface de comando se eu der a enter aqui eu tenho acesso ao switch perceba que esse switch não está configurado e o objetivo dessa atividade é fazer com que vocês possam configurar o equipamento para receber o endereçamento acessar remotamente e também realizar as configurações básicas de segurança do dispositivo evitando com que uma ameaça possa pegar um cabo de console e mudar as configurações ou ver as configurações de segurança do teu equipamento então basicamente era isso que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês queria agradecer a todos pela atenção e até a próxima e até a próxima e até a próxima